Muito bem, vamos entrar agora no caso da Lucilene. Está acontecendo agora o julgamento que vai decidir o futuro de Vanderlei pelos próximos anos. Ele é culpado, como acredita a família de Lucilene, a promotoria, ou ele é inocente? Nós vamos saber disso muito possivelmente ainda hoje. Por enquanto, me dá as imagens da chegada da família do Vanderlei. Do Vanderlei, a família está lá, né? E também da Lucilene, mas deixa eu ver qual é a família que está chegando lá no Tribunal do Júri. Por favor, pode me dar as imagens. Vamos ver a chegada, quem é? É a família do Vanderlei, entre eles a Elaine. Oi? A Elaine que não mais está, não mais está com o Vanderlei. Essa é a realidade. A informação que nós temos é que a Elaine se separou do Vanderlei. Uma informação que nos chega agora. A Elaine teria se separado do Vanderlei. Você vai descobrir também neste programa, além do resultado deste Tribunal do Júri, por que o doutor Nathanael, o advogado do Vanderlei, simplesmente uma semana antes do júri, não vai fazer a defesa dele. Doutor Nathanael não está neste Tribunal do Júri. Agora a família da Lucilene chegando ao local. Inclusive a Bruna me mandou uma mensagem, agradecendo o Cidade Alerta por acompanhar esse caso. É a chegada da Márcia, a chegada da Gisele, a sobrinha da Lucilene. E antes da gente ouvir o que a família disse, antes de entrar no Tribunal do Júri, o nosso... Vem para cá, por favor. O nosso Dionísio Freitas já está lá desde as primeiras horas do dia, acompanhando de perto todos os desdobramentos do caso. Um Tribunal do Júri nervoso, é muito possível que dentro de instantes nós vamos descobrir qual o resultado de tudo isso. Nós saibamos qual é a linha de defesa do Vanderlei. Eu tenho algumas informações aqui, mas eu queria primeiro bater com o que o Dionísio sabe até agora sobre o que está ocorrendo dentro do Tribunal do Júri. Dionísio, é você. O que acontece nesse momento, Rio Bate, ainda talvez o depoimento mais longo do dia de hoje, já era o que se esperava, é o depoimento do Vanderlei, sim. Ele que continua em Tubiara, no estado de Goiás, interior do estado de Goiás, numa penitenciária. Foi feita aí a solicitação por parte, inclusive da defesa dele, que o depoimento dele fosse realmente através da rede social, através da internet, através de um aplicativo, para não deslocá-lo. Até aqui o recambiamento não acontecesse. Isso frustrou a família da Lucilene, que esperava olhar no olho dele ali e saber exatamente o que teria acontecido. Mas é um depoimento, viu, Bate, marcado por muitas interrogações, segundo a família da Lucilene, da vítima, e também os advogados de acusação, a assessoria da acusação ali, a advogada que acompanha a família. Isso porque ele repetiu durante o depoimento algumas falas que ele disse durante o primeiro depoimento na polícia, antes dele ser preso, mas que já teriam sido derrubadas pelo próprio inquérito policial, no momento em que elas se contradizem com outra testemunha. Por exemplo, você lembra que no andar dessa investigação, o Vanderlei disse que no momento em que possivelmente a Lucilene teria sido assassinada, no momento em que ele desaparece, ele estaria com uma garota de programa. Para a polícia, essa garota de programa disse que recebeu dele 280 reais para mentir, para acatar a versão dele, só que no depoimento dela, ela conta essa versão de que foi paga para mentir para a polícia. Aqui no depoimento dele, agora há pouco, ele cita exatamente isso. E vem negando a todo momento que tinha um relacionamento com a Lucilene. Inclusive, a acusação chegou a perguntar por ele, Ok, se você não tem um relacionamento com a Lucilene, como é que você pegaria, contrataria uma garota de programa, iria para um outro local? Aquele não era um hotel? Aí ele chegou a responder assim, Bate, É, isso mesmo porque aquilo era um hotel e não um hotel. Seria a explicação que ele deu. E ele continua negando a participação ou a hipótese durante o desaparecimento da Lucilene e o crime que terminou com a morte dela. Lembrando que o corpo só foi encontrado praticamente três anos depois. Foi encontrado em outubro de 2021, a ossada, lembrando um corpo mutilado. Foi necessário o DNA que foi confirmado em abril de 2022, que é quando o Vanderlei terminou sendo preso em Goiás, no estado de Goiás. Primeiro em Goianés e logo depois foi transferido para Entubiara, que é onde ele continua até agora. Outra coisa que chama a nossa atenção no depoimento dele, e isso causou no momento em que ele dizia isso, uma certa revolta por parte da família, chegou a ficar aqui nessa varanda. Essa varanda é o hall de entrada do local onde acontece o plenário, tá, Bate? A família ficou revoltada, algumas pessoas saíram, porque ele diz que durante o desaparecimento dela, chegou a fazer orações para que ela reaparecesse. Só que em conversa com alguns policiais que participaram da investigação, eles disseram o seguinte, que o rastreio do celular do Vanderlei bate exatamente no local onde o corpo, onde a ossada em 2021, terminou sendo localizada pelos investigadores. Então são vários momentos de um depoimento que já tem só o dele, Bate. Tem algo em torno já de uma hora, tá? Enquanto os outros depoimentos das outras dez testemunhas, das outras dez pessoas que vieram para o julgamento aqui no fórum de Porto Ferreira, a cidade onde a Lucilene morava, tinha um hotel, justamente o hotel da intriga, o juiz, as pessoas que estavam aqui, passavam cerca de 20 minutos depondo as testemunhas, as dez testemunhas. Ele não. O depoimento mais longo era o que se esperava. Já tem quase uma hora. Temos aí sete horas corridas de julgamento, Bate. Obrigado.